Música Hoje vim aqui passar um pouco do treinamento profissional de bike indoor pra galera aqui da SEMES Foi um prazer muito grande estar aqui, voltar várias vezes aqui passando essas aulas e pra ir uma experiência muito boa Tô muito feliz e com certeza vou estar aqui de novo Música Olha, uma aula de um nível elevado Apesar que nós somos iniciantes aqui, há um mês nós estamos começando ainda O grupo ainda é um pouco imaturo Mas a aula foi de um nível que acho que satisfez a todos Música Muito bom, tô gostando muito, né? Um mês que a gente já tá aqui O professor Luiz, esse hoje que deu aula aqui pra gente também, muito bom Tô adorando Música 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 Música